Vou ficar em Porto Alegre Vou ficar em Porto Alegre até Salvador Domingo irei sozinho agravado Me encontrei de chocolate e som 80 giga por rock'n'roll Onde quer que eu vá me sinto só E não adianta mesmo tentar ler Todas as canções que escrevi para você Foi um jeito a mais de me esconder Vou pensar em viajar ao seu lado Não diga que você tem namorado Minta que vai visitar seu corpo E mora bem pra lá de canto bom Se você quiser estendo a minha mão Em silêncio imaginamos a mesma canção Um chute bem certeiro na tristeza Acredito tanto em nosso amor E mora bem pra lá de canto bom Tchau, tchau, tchau